Preciso, não é preciso não ser chique, meu filho, não é preciso não ser chique Mas vamos fazer as coisas aqui todas organizadas Quem dia de gravação, ele acha que é festa, gente, ele fica numa alegria Você gosta, filho, de gravar? Olá, pessoal! Que tal uma experiência aí bem bacana para as crianças Que oportuniza a construção de enfeites de Natal Já que nós estamos num período de festa E aí dá para oportunizar as crianças uma experiência bem legal E que possa utilizar em casa para enfeitar para o Natal A cidade sendo enfeitada, as casas, tem muita criança que não tem E até as crianças que de repente tem em casa querem construir os seus próprios enfeites, né, gente? Não é gostoso? É gostoso, né, Francisco? O Francisco gosta de dobrar, amassar, recortar E aí todas essas experiências são fundamentais Dobrar, amassar, recortar Vocês já conferiram o vídeo do canal aqui? Olha que nós fizemos uma guirlanda E agora nós vamos fazer uma árvore de Natal Utilizando o quê? Que material tanto que eu vou precisar? Um papel, uma folha Dá para colocar de repente aí no kit das crianças Tesoura A régua E também a cola E o lápis para anotar Poucos recursos, gente Poucos recursos combinem com os pais Ai, Marcelo Trouxe As coisas que ele gosta Tudo para o nosso cenário Francisco, não é preciso não ser chique, meu filho Não é preciso não ser chique Nós vamos fazer as coisas aqui tudo organizado E aí, como é que a gente fez aqui, ó Papel dobradura A folha inteira Certo? Eu dobrei Lembra quando a gente vai fazer o balãozinho, né? Mas é para mais, para marcar mesmo, gente Porque eu vou usar essa parte aqui, ó Esse triângulo Triângulo, Francisco? Vamos cortar um triângulo aqui com a mamãe? É, tá bom Você gosta de triângulo? O triângulo Triângulo Vamos fazer um triângulo Aqui, verde Verde, muito bem E essa parte Você viu que algumas árvores têm a cor verde? E é isso que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai construir uma árvore de Natal Para enfeitar aqui esse nosso espaço, vamos lá? Dobrei esse meu triângulo Recortado aqui Eu posso até colocar no kit das crianças, de repente, o triângulo E agora eu vou marcar com a régua O que eu vou cortar aqui Dá para trabalhar essa proporção com as crianças, né? Nos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações As medidas Qual a medida? Eu vou utilizar aqui, gente, a medida da minha régua Ok? Aqui 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 Tudo marcadinho, ok? Aqui eu deixei o espaço de mais uma régua Tudo marcadinho Coloca as crianças aí Para recortar O Francisco ainda é muito pequeno Mas a partir dos 3, 4 anos Eles participam com mais autonomia dessas atividades Então, olha lá Recortou Ó, filho Olha lá Mamãe mediu Mamãe recortou Aqui Uma dica Eu vou tirar essas pontinhas Eu vou deixar Alinhado Já coloca para as crianças Olha o desafio Deixar aqui as pontinhas Alinhadas Certo? Aqui Abrindo Abriu Vamos lá com a cola Ó Filho Vem aqui dobrar com a mamãe Ó Dobrando com a mamãe Tá bom? Tá bom Dobrando com a mamãe Nossa árvore Ficando pronta O Francisco Em dia de gravação Ele acha que é festa Gente Ele fica numa alegria Que bom Você gosta Filho De gravar E tá pronta A nossa árvore E aí coloca as crianças Para enfeitar Com aquilo que elas quiserem Pode ser desse lado Pode ser do outro lado Eu gostei dos dois lados Viu gente? Achei que ficou bem bacana Tá aqui Nossa árvore De dobradura Gostou? Deixa o seu like Se você tem outras experiências aí Que a gente possa fazer Para que as crianças Enfeitem os seus espaços Que utilizem poucos materiais Deixem aqui para a gente Né Francisco? A gente gosta de fazer Vem aqui finalizar Com os amigos da mamãe Um beijo Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Vem aqui